Seus filhos veem um lado seu na igreja? Veja o versículo 25. Ele diz que devemos deixar de mentir e falar a verdade. E outro lado em casa? Acabei de ligar para a firma e avisar que estou doente. Vamos ao shopping. Os pais podem não perceber o quanto o seu exemplo afeta os filhos. As crianças sabem quais são os padrões dos pais. Eles percebem quando seus pais usam uma linguagem em casa que jamais usariam em público. Eles notam quando os pais se menosprezam. Eles sabem quais tipos de vídeos seus pais assistem e do que eles riem na televisão. Portanto, se seus filhos crescerem amando o mundo, se eles não tiverem fome e sede pelas coisas espirituais, você ficaria surpresa? Você estará preparada para honestamente reconhecer como sua vida os influenciou? Ao fazer escolhas hoje, lembre-se que o desejo do seu coração por santidade está moldando o caráter da próxima geração. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.